O Abel esteve com ela no hospital? Duas vezes, portanto, estive dois dias antes do batizado, em que ela estava muito doente e eu ficava sempre admirado como é que ela vai ao batizado, o que é sério, é que o Zé fez com que ela fosse ao batizado, arranjou uns homens, os sobranços, para levar de rastros. E a Abel tinha feito de rastros. Não era vontade dela ir? Não. E se não fazes, não sei o que é que acontece. Qual é o estado dela neste momento? Está muito debilitada? Está muito debilitada, mas está absolutamente consciente e fala como estou a falar consigo. Ela não é uma totó. Não, é uma senhora de 95 anos a saber o que é que está a dizer. O Zé, na entrevista que nos deu, diz que há uns dias que a Betty estava desorientada. O Abel não tem essa opinião? Quem está desorientada é eu. E bem precisa. Portanto, a Betty está muito orientada dentro daquilo. Está o quê? Está magoada? Está nos cuidados intensivos? Portanto, está doente. Sim. Para a doença que ela provocou. Isso sim. Isso é que é uma verdade. Agora, ao contrário, é que ela não quer ver o Zé. É uma realidade. Não quer. É por isso que ele não pode entrar no hospital. O Betty pediu para ele não ir? Ele pediu para ele não ir. E também o grupo que está tratando isto de violência doméstica fez com que, normalmente, quando as mulheres são novidas e dizem, não podem os homens aproximar-se delas. Não é uma novidade. Ele tem uma perna em mau estado. Ele tem um braço em mau estado. Mas, tudo sempre que ela lhe foi a acontecer, é fácil dizer, foi de encontro a um móvel. Cai-lhe. Uma senhora de coisa pode cair. Portanto, agora também pode ser empurrada. Que acha que foi o que aconteceu desta vez? Acho que foi o que aconteceu. Segundo ela, fez crer. Ele nunca pensou que ela, por intermédio de outras pessoas, fizesse saber esta verdade. Mas ela, enfim, teve coragem. Houve pessoas que lhe deram coragem para isso. Como amigo próximo da Betty, o que é que quer que seja feito? Que o Zé desapareça da vida da Betty. E que a Betty consiga viver os últimos anos de vida calma, como ela merece, como uma senhora que é.